FALTA MUITO TINHA Falta muito, moço De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita Eu sou irmão Dulce Você vai ser rapaz com o mundo do paz Não faça isso, se você fizer, não tem mais revolta Eu sei Guiada pela fé Como é seu nome? Ju O que você pretende? Eu quero fazer mais Ore por eles, irmão Dulce Ela dedicou sua vida aos mais necessitados Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser, mas aqui na terra Divadir o domicílio é um crime grave A cena é essa aqui, ó Mudou o rumo da história Como é que você pode ficar aí parado? Vendo as pessoas sofrerem e não fazer nada Vamos, minha gente Pra onde? Pra casa Essas pessoas não podem ficar aqui Elas não têm pra onde ir João, pode ir trazendo E as galinhas É, a gente faz uma canja Você precisa voltar pra sua casa Ajuda nós Indicada ao prêmio Nobel da Paz Porque nós aqui recebemos o que ninguém quer Os que não têm pra onde ir E venerada por milhões de brasileiros Você sabe dele? Do João E deixa eu te ajudar Agora você quer me ajudar? É verdade que algumas dessas pessoas estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha Me impestiço Não ajudei os meus pobres Esse foi pra mim Me dei agora pros meus pobres Bianca Comparato Regina Braga Lone Pires Irene Ravashi Gracindo Júnior Malum Valle Zezé Polessa Irmã Dulce! Tudo seria melhor Se houvesse mais amor Irmã Dulce Breve nos Cinemas